Era uma vez uma bela floresta virgem, que abrigava em seu centro um belíssimo lago de águas cristalinas e tranquilas. Havia ali uma comunidade de peixes, onde todos viviam com total satisfação entre a gula e a preguiça. Bem, todos menos um. Eu já nadei esse lago de cima a baixo tantas vezes que tudo que encontrei foi essa muralha de pedras. Você está maluco, Vermelhinho. Não existe outro mundo. O lago é tudo o que sempre existiu e tudo o que sempre existirá para todos nós. Ali! Estou vendo uma luz. Será que consigo? Consegui! A Grande Jornada do Peixinho Vermelho Vermelho A Grande Jornada do Peixinho Vermelho Orela do Peixinho Vermelho ヤ